Bom, nesse vídeo de hoje aqui eu vou estar demonstrando aqui como você vai fazer para colocar o modo de gravação no seu DVR. Bom, no meu caso eu só tenho duas câmeras. Veja bem, essa 1 e essa 2. Veja que o símbolo de gravação está ativo. Olha lá, olha. Aqui, olha. Já nas outras estão desligados. Não tem nenhum símbolo. No meu caso, o meu DVR é de 4 canais. Só que em duas câmeras em HD e IP. Veja bem, como você vai fazer para colocar somente as câmeras que estão ativas para gravar manual. Vem aqui. Deixa eu procurar aqui. Aqui, olha. Manual. Você vem e clica aqui em gravar. Bom, pessoal. Nessa seleção aqui você só vai escolher qual a câmera que você deseja gravar. Esse primeiro modo aqui é o modo agendado. Se você colocar nesse modo agendado, você tem que fazer uma configuração em outro local do DVR. Vamos supor, gravação por movimento, ou gravação por dia, dias permitidos. Entendeu? No meu caso, eu vou usar o manual. No meu caso, eu só tenho duas câmeras funcionando, que é a 1 e a 2. No meu caso, eu não quero que a 3 e a 4 gravem. O que é que eu vou fazer? Você clica aqui em parar. Está vendo aqui embaixo? Em parar. Você clica em 3 e a 4. Entendeu? Aí depois você vem aqui e clica em salvar. Essa outra opção aqui é o modo foto. Nesse DVR, você pode tirar foto do momento. Entendeu? Se você viu uma atitude, uma coisa suspeita, você vai lá na opção. Você clica em qualquer... Eu vou no próximo na tela, eu vou mostrar como faz isso. Você vai deixar aqui habilitado somente as câmeras que você deseja bater a foto do momento. No meu caso, a 3 e a 4 eu deixei desativada. Bom, é que vem aqui. Clica em salvar. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui o modo foto. Bom, ele está aqui aparecendo na instante. Deixa eu bloquear esse aparelho aqui. Modo principal. Ajuste. Deixa eu ver aqui. Armazenamento. Ele não está bloqueando, não. Bom, pessoal. O modo foto, eu consigo mais colocar ele no computador. No computador ele tem uma opção para colocar no modo foto. Deixa eu colocar aqui. 6 câmeras. 4 câmeras. O modo foto no momento não está aparecendo. Então, pessoal. Esse vídeo de hoje foi para demonstrar o modo de gravação. Como você deverá fazer para gravar somente as câmeras que você tem. Aqui o modo foto. Aqui, ó. Apareceu agora. Aqui o modo foto é esse aqui, ó. Se você passa aqui, ó. Perto da barra. Aqui abre essas opções aqui. Visualizar em tempo real. Ele vai puxar a gravação dos últimos 30 segundos. O zoom. Tem um zoom aqui. Tem esse aqui, o backup. Para você botar o backup em tempo real diretamente no pendrive rápido. E esse aqui é o modo foto. Que é para você bater uma foto. Tá vendo? Já bateu. Acabou de bater. Aí ficou armazenado no HD. Quando você bota um pendrive, ele vai salvar no pendrive. Esse aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Esse aqui tem um microfone. Esse aqui é o modo microfone. Se você tiver um microfone nesse DVR, você vai escutar o som do microfone que você colocou nesse DVR. Valeu, pessoal. Quem gostou, clica aí no gostei. Se inscreva no canal que eu vou estar postando mais vídeos. Valeu.